Fala galera, meu nome é Marco Silva, pra quem não me conhece e também sou conhecido como Ramachandam da Amazônia Eu vou explicar pra vocês o que significa isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar Mas a ideia desse vídeo aqui foi simplesmente dar as boas-vindas a você que chegou nesse canal, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda A intenção desse canal aqui foi simplesmente mostrar, através de uma rotina, seja ela diária ou que aconteça semanalmente Sobre fatos, vivências, histórias e a realidade, principalmente desse local aqui onde nós moramos Aqui no Amazonas, mais precisamente na cidade de Manaus, que é um local muito abençoado por Deus Nós já estamos há muito tempo aqui no Amazonas, já posso me considerar um amazonense Então a ideia foi essa, simplesmente colocar essas histórias, fatos, vivências E também vocês poderão colaborar fazendo perguntas, mandando sugestões pra que a gente possa ir fazendo essa interação E não vou aqui ser hipócrita, nem tampouco dizer que, ah, eu tô fazendo com a intenção de ganhar dinheiro Eu creio que a grande maioria das pessoas que fazem um canal, elas não fazem necessariamente com essa intenção de ganhar dinheiro Se acontecer, isso será consequência, mas a ideia em si é simplesmente mostrar um pouco daqui da nossa realidade Que é um local muito bonito, abençoado, eu particularmente sou apaixonado pelo Amazonas, no geral, pelos rios, pelas matas, pela fauna, pela flora Mas assim, a temática em si não vai se prender a isso, nós iremos falar de tudo aqui nesse canal De tudo, como eu falei, de fatos, histórias, sejam verdadeiras ou não, fatos Vivências nossas do dia a dia aqui do Amazonas Então, você que gosta disso e que também deseja colaborar, se inscreve aí no canal E também deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta que a gente vai fazer aqui o possível Pra trabalhar da melhor forma possível, tá? É uma realidade paralela, não é algo que eu vou ter como fundamental ou uma atividade principal Mas é algo que há muito tempo eu já queria fazer porque eu gosto disso, de passar para as pessoas Principalmente as pessoas que estão fora aqui do nosso estado Um pouco da nossa realidade, do que nós vivemos aqui Então pronto, gente, você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda A história do Ramachan A história do Ramachan, eu vou tentar explicar para vocês o que é o Ramachan Bem, Ramachan, esse apelido eu ganhei do meu pai Meu pai, ele trabalhou por muito tempo em Garimpo Na região lá do Mato Grosso, que é o estado de onde nós viemos Então, no Garimpo, muitas pessoas não sabem, mas são áreas, geralmente são locais longe da cidade Então, os garimpeiros, eles vão, eles adentram a mata E eles não vêm diariamente, não vêm com uma frequência grande A cidade, as cortelas, como são chamados os locais onde tem mercearias, onde tem o comércio Então, assim, lá, segundo ele conta, tinha um rapaz garimpeiro que trabalhava com eles Que ele resolveu deixar o cabelo crescer Que foi justamente o que eu também fiz Só que lá, como eu falei, devido a ser um local distante Então, ele não vinha com certa frequência para cortar o cabelo Talvez não se cuidasse muito bem, que não é o meu caso Eu me cuido e muito bem, embora meu cabelo não seja um cabelo bonito, lindo Mas, simplesmente, eu gostei e estou curtindo, deixei crescer Então, por esse fato, ele resolveu me chamar de Ramachan Devido a eu resolver deixar o cabelo crescer Então, essa é a história do Ramachan Eu já busquei, já procurei, pesquisei na internet Mas, eu não consegui encontrar o real significado Então, eu simplesmente resolvi colocar o nome do canal Ramachan da Amazônia Então, espero que vocês gostem Curtam Se quiserem compartilhar, também podem compartilhar Deixem sua sugestão, sua pergunta A gente vai trabalhar aqui, na forma de interação Porque eu gosto disso Então, estamos juntos Até a próxima, gente